Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas Que Amo e hoje eu vou te ensinar duas opções de farofa pra sua ceia. Aliás, pra sua ceia não, né? Farofa vai bem o ano todo, eu pelo menos amo. E a primeira é uma versão com castanhas deliciosa, dá uma olhada. Legenda por Sônia Ruberti A próxima é uma farofa super completa, tem bacon, tem calabresa, tem pimenta, enfim, várias coisinhas gostosas. Mas antes de ir pro passo a passo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Agora sim, vamos pra receita. Legenda por Sônia Ruberti Espero que vocês tenham gostado dessas duas opções de farofa. Eu já fiz uma outra aqui no canal só com vegetais. Se você quiser ver, vou deixar no card aqui em cima e o link na descrição do vídeo. E lembrando que já tem uma playlist completa com várias opções de receitas pro final do ano aqui no canal. Se você quiser ver, vou deixar também o card aqui em cima e o link na descrição do vídeo. Um beijo e até a próxima receita!